O secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, afirmou que a retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras para conter a covid-19 no estado pode ocorrer ainda neste ano, mas que ainda não é o momento para que a medida seja tomada. Segundo o secretário, o uso de máscara se mostrou um dos principais fatores de redução da disseminação do vírus, aliado ao principal fator, a vacinação. O médico argumenta ainda que o cenário atual não dá condições para a retirada do uso compulsório de máscaras em ambientes públicos, em especial nos fechados, e é preciso aumentar a cobertura vacinal em duas doses ou dose única da população. Apesar de admitir a possibilidade de que o uso de máscaras possa ser flexibilizado ainda em 2021, Baqueretti ressalta que quando isso ocorrer, será apenas em locais abertos de uma forma gradual, assim como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. A primeira capital a abolir a obrigação do uso de máscaras no Brasil foi o Rio de Janeiro, na semana passada. São Paulo anunciou em nível estadual que planeja reverter a obrigatoriedade em dezembro. Nesta quarta-feira, dia 3, o Distrito Federal passou a permitir o trânsito de pessoas em espaços públicos sem o item de proteção. Nesta quarta-feira, dia 3, o Distrito Federal passou a permitir o uso de maiscaras no Brasil. Nesta quarta-feira, dia 3, o Distrito Federal passou a permitir o uso de maiscaras no Brasil. Nesta quarta-feira, dia 3, o Distrito Federal passou a permitir o uso de maiscaras no Brasil. Nesta quarta-feira, dia 3, o Distrito Federal passou a permitir o uso de maiscaras no Brasil.